Após atender a comunidade por anos na rua Aria Almada, o ecoponto municipal foi realocado para a rodovia MG 341, próximo ao laticínio Vanhita, que quem traz os detalhes é o secretário adjunto de meio ambiente, Magno de Paula. Nós estamos, assim, começando esse ecoponto novo aqui, porque através de onde a gente tinha os ecopontos, que era lá no fundo da Aria Almada, estava tendo muita bagunça, não estava ficando bom. O que nós aguentamos? Nós estamos montando esse ecoponto aqui, que será um ecoponto que vai funcionar das sete da manhã às quatro e meia da tarde e tem um vigia que vai ficar o dia todo aqui. Qual que é o motivo? O motivo é para aquele pessoal que tem aquele resíduo, que quer descartar, trazer aqui é um ponto mais perto para evitar julgar em qualquer lugar. Nós vamos ter esse ecoponto funcionando para atender a população de pequeno porte. Por quê? O que estava acontecendo lá, que chegava, julgava no chão e estava ficando muito bagunçado. Aqui nós fizemos aqui, é essa plataforma aqui, as caçamãs vão ficar aqui e nós estaremos preparando para ficar o dia todo um funcionário aqui para manter a casa em ordem. Certo, Gaguinho. Fala para a gente também, para aqueles que nos ouvem pela FM, saber onde que é o local aqui que está localizado o ecoponto. O ecoponto está localizado aqui para frente da queijaria do Van Van, na primeira curva à esquerda e também em frente a esse centro da AP aqui, que está aqui em frente e é um lugar perto da cidade e que não vai trazer nenhum transtorno para a população por não ter vizinho. A nossa ideia é manter sempre limpo aqui para que tenha um fluxo bacana e atender a população em dia. Certo, e lembrando que não é um aterro, né? Correto, isso aqui não é aterro. O que nós vamos aceitar aqui é só o descarte de pequeno porte, aquele resto de construção, um sofá velho, quando se limpa um a outra, nós vamos aceitar aqui só as caminhonetinhas que fazem o frete de pequeno porte. Aquele de grande porte vai continuar sendo lá no aterro. Aqui é para atender os pequenos, para invitar eles lá e ir lá, porque é muito longe. Mas aqui nós vamos atender só o de pequeno porte. Reforça para a gente o horário que estará aberto aqui. O horário que nós vamos estar atendendo aqui de segunda a sábado, das sete às quatro e meia da tarde, todos os dias. Vai ter um guarda aqui, que vai ficar o dia todo aqui para estar recebendo vocês. O que a gente pede à população é que nos ajude e tenha compreensão. Nós estamos fazendo isso para o melhoramento da limpeza da cidade e trazer mais conforto até para quem faz os pequenos fretes. Esses fretinhos das caminhonetinhas, das carroças, para estar aqui, para ajudar eles, eles limpando a cidade. A nossa cidade será uma cidade mais limpa. Bem, o Magno de Paula, ele informa também que quem não conseguir fazer o descarte no ecoponto, ou seja, levar o material até o ecoponto, a prefeitura busca esse material no local indicado pelas pessoas. Para isso, é necessário entrar em contato na Secretaria de Meio Ambiente através do telefone 3371-9236. 3371-9236. aduja,, Basta, Cabinete passado. direitos são os modelos e Moroccos. Assim de em